Gente, hoje com alegria quero trazer essas imagens aqui direto do Açú de Castanhão. Eu estou aqui pisando nas águas do grande Açú de Castanhão. Veio o nosso Açú de Castanhão respirando águas das chuvas e as águas da transposição que chegam para matar a sede do nordestino, para dar vida às cidades aqui do Valde do Jaguaribe que recebe essas águas para poder fornecer água para essa grande população que espera pelas águas. E que depende, várias cidades dependem dessas águas do Açú de Castanhão. O maior açude do nosso estado, o Açú de Castanhão, se encontra nesse ano de 2021. Graças a Deus, as chuvas que têm caído no 2021. É um grande sonho, é uma grande expectativa para muitos que queriam estar aqui pisando nas águas do Açú de Castanhão, porque é daqui desse Açú que alimenta várias cidades. No Vale do Jaguaribe, uma parte das cidades, região metropolitana de Fortaleza que recebe essas águas e hoje as águas do Açú de Castanhão recebem as águas de tão esperada da transposição do Rio São Francisco. Assim muda a expectativa, a esperança do homem do campo que essas águas chegassem aqui ao Açú de Castanhão para mudar esse reflexo que nós passamos, o que aconteceu no ano passado que o Açú de chegou ao seu volume morto, deixando assim uma população de muitas das cidades aqui no Vale do Jaguaribe e a capital de Fortaleza, a capital cearense que precisa dessas águas, ficou uma situação de calamidade no nosso estado do Ceará, por conta do Açú de Castanhão que está no volume morto 2%. Graças a Deus que as chuvas de 2021 mudou esse quadro, trouxe um novo cenário para o nosso Açú de Castanhão. As chuvas que têm caído nesses quatro meses do ano de 2021 mudou o cenário que o Açú de Castanhão chegou ao 2020. E também a grande expectativa, a grande esperança do mundo do campo era que chegasse as águas da transposição e agora em 2021 ela já está aqui. Era essa a esperança que o nordestino esperou por décadas. E agora, graças a Deus, ao governo federal que aqui está, diante da população do nosso país, entregou a tamanha obra sonhada pelos nordestinos que esperavam a transposição chegando aqui à água do São Francisco, na nossa bacia do nosso Açú de Castanhão, o nosso vilão do sertão do sertão do Ceará. O maior reservatório do estado do Ceará hoje está sendo alimentado, além das chuvas que Deus manda, pela transposição do rio São Francisco que chega a alimentar no Castanhão. Porque no meio do deserto você vê aqui um cenário em que a vista chega a se perder ao fundo desse grande açude de água doce. Graças a Deus nós estamos aqui vendo o açude castanhão, não como ele já esteve, vendo ali como as marcas revelam que o açude castanhão um dia ele sangrou. E esse ano, provavelmente, ele não irá sangrar, mas aqui já está nascendo as esperanças do homem do campo. Em 2020 foi uma mortandade de peixe. A maior renda que tinha na cidade de Jaguaribara perderam por falta das águas que baixaram e os peixes morreram, os peixes que viveram. E graças a Deus, com o que está acontecendo nesse período de 2021, com as chuvas que têm caído e a transposição, a piscicultura da Jaguaribara está renascendo novamente. A piscicultura está voltando aos poucos. Várias pessoas que trabalham na criação de peixe em cativeiro voltaram a trabalhar, estão ali com suas gaiolas já com peixe, isso trazendo aí a economia da cidade de Jaguaribara que estava quebrada. A cidade já não tem fonte de renda por indústria, tirava o seu alimento, o seu sustento. Boa parte da população esperava por esse açude. Ele estava ali no seu bolso, mas graças a Deus, em 2021, o cenário mudou. As águas, temos que muito agradecer ao Senhor por ter mandado chuvas. Muitas águas estão chegando através do rio Jaguaribara, vindo aí do rio Salgado, vindo de cidades, das cabeceiras das chuvas, do Icó, de Juazeiro. E vindo pelas águas do rio Jaguaribara, caindo aqui dentro do açude Castanhão. E assim o nosso açude Castanhão tem recebido águas. Com essas imagens, agradecendo a Deus que nós voltamos a registrar e ver o nosso açude Castanhão respirando bem melhor, para que ele possa alimentar, para que ele possa abastecer várias cidades da região jaguaribana que dependem das águas do Castanhão e também a região metropolitana de Fortaleza. E os agricultores e os produtores que precisam dessas águas, eles possam ser abastecidos. Então é com essas imagens que eu quero aqui agradecer a Deus, e trazendo aqui esse registro que eu vim fazer hoje, nessa visita ao açude Castanhão, trazendo essas imagens para os meus amigos que seguem o nosso canal Itamar Filmagem.